Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Paro a pensar no teu grandioso ser Vejo a tormenta, o céu estrelado A proclamar ao mundo teu poder Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu, grandioso és tu E quando enfim eu for ao céu subindo Contemplarei a face do Senhor Adorarei com meu amor enfim tu A quem mostrou por mim tão grande amor Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu, grandioso és tu Obrigado.